Agora eu sei que eu tô gravando. Olá, minha gente, deixa eu só me ajeitar aqui. Constituição, beleza, beleza. Pessoal, sou a professora Marisa, professora do estágio 2 com suporte AVA. Vou ajudar vocês aqui nessas petições de direito penal. O professor Renato vai ajudar nas peças de trabalhista e eu vou ficar encarregada das peças de penal. Como que a gente vai combinar aqui? Eu vou explicar a petição pra vocês, vou mostrar onde vocês vão consultar pra vocês escreverem uma petição bem legal. E também vou orientar vocês quanto aos prazos. Vocês vão verificar que eu vou deixar um esqueleto pra vocês e o esqueleto, o próprio nome diz, é só o ossinho, né? A carne vocês vão colocar ali. Só que pra isso, pessoal, vocês vão seguir minhas orientações. Quem vai corrigir vai ser o doutor. Por isso que as petições precisam ser entregues nos prazos que eu vou colocar pra vocês, pra ter a possibilidade do doutor corrigir. E aí ele devolver pra vocês, vocês acertarem o que eventualmente erraram. E aí ele abre um prazo pra repostagem. Depois, minha gente, vocês então farão a outra petição e assim por diante. Sempre em documento do Word, editável, porque senão o doutor não corrige. Se vocês mandarem PDF, acabou. Não corrige. Quais são esses tais prazos, minha gente? Olha só. Eu deixei aqui pra vocês. Primeiro, a temática, eu deixei aqui, eu abri errado, pessoal, mas vai assim mesmo. Imagine que aqui tá escrito estágio 2. E aqui eu vou ter a temática de penal. Eu sei que tá civil, que eu abri errado, tá? E aqui vai tá trabalhista. Vocês vão, cada sessão, vocês vão enviar aqui, ó, a tarefa, sempre no Word. Qual o prazo? O prazo daqui, gente, do cronograma, vai ser um prazo mais extenso. Porém, vocês se colocarem no prazo que tá aqui, vocês não vão ter direito à correção. Como a gente tá fazendo os exercícios práticos e nós queremos aprender mais do que tudo, eu vou deixar aqui pra vocês com os prazos de correção. Então, fiquem com o meu prazo. Vou postar pra vocês lá no grupo. Fiquem sempre com esse prazo. Qual? Esse daqui, ó. Uh, já me perdi. Aqui. Ó, a primeira e a segunda atividade. Até dia 1º de abril façam a postagem. De minha parte, dos professores, a gente manda pra vocês fazerem logo. E depois vão mandando as outras. Não abriu lá ainda? Não tem problema. Deixa arquivado. No primeiro dia que abrir a postagem, vocês mandem. O doutor, ele tem sete dias úteis pra corrigir. Marca no seu celular pra ele avisar. Assim que der o prazo, vocês vão lá no Ava, vejam, corrijam essa peça. As partes que ele mandar, vocês corrigirem e repostem. Assim, vocês vão aprender mais. Lembre-se que o nosso professor é o nosso último erro. Então, assim a gente aprende mais e melhor. Então, combinados, vamos entregar não nesse prazo final, no prazo do doutor. Pra gente ter correção. Tranquilo. Vou deixar pra vocês disponível isso aqui no grupo. Nossa petição de direito penal. Vamos a ela. Opa! Será que eu tava aparecendo? Não sei, minha gente. Fica pra Deus dizer. Olá. Vou ler aqui pra vocês a nossa petição. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Aqui. E vamos ver o que que tá rolando na nossa questão problema. Vamos pensar que esse daqui é um caso que apareceu no nosso escritório. e nós vamos defender nosso cliente. Olá, estimados operadores do direito. Vamos iniciar os estudos na prática penal com tudo aquilo que há de mais importante pro correto desenvolvimento do direito penal e processual penal. No caso prático que trabalharemos, diz respeito à prisão em flagrante de um agente que estava dirigindo embriagada, de um agente embriagado, deve ser erro, né? De um agente embriagado e causou a morte de duas pessoas. Fulano de tal, brasileiro, solteiro, carteira de identidade número XX, residente domiciliado na rua XXX, nessa capital, estava numa boate com seus amigos, comemorando seu aniversário de 18 anos. Durante toda a noite, ele bebeu várias taças de vinho, champanhe, cerveja, estando num estado avançado de embriaguez. Não obstante, pegou seu veículo automotor de marca Porsche e foi embora pra casa. Todavia, no meio do caminho, estando em velocidade dentro do permitido, dormiu no volante e subiu na calçada, atropelando duas pessoas que estavam no ponto de ônibus, esperando pra irem trabalhar, que morreram naquele exato momento. Na sequência, a polícia militar chegou até o local e constatou que fulano de tal estava dormindo no volante, tendo algumas testemunhas no local que presenciaram um atropelamento, conversando com os policiais militares. Não entendi direito, parece que tinha testemunhas lá. Após fulano de tal ter recuperado os sentidos, foi sugerido que ele fizesse o teste do bafômetro, sendo que ele se recusou. Mas, ainda assim, os policiais prenderam-no com base nos depoimentos de testemunha, bem como no forte odor etílico que estava saindo de sua boca. Com a prisão em flagrante, fulano de tal for encaminhado pra audiência de custódia, que fora realizada duas semanas depois do fato. O fato se deu na comarca de São Paulo. Razão disso, fulano de tal procura você como advogado pra participar da audiência de custódia. Na audiência de custódia, o membro do Ministério Público requer que seja a prisão em flagrante convertida em preventiva, pois uma pessoa rica que estava bebendo sem limite e pega o carro em alta velocidade e atropela duas pessoas que estavam indo trabalhar sem ser mantida presa em razão da ordem pública. Além disso, o membro do Ministério Público entendeu que o crime era doloso contra a vida, uma vez que o agente atuou com dólar eventual por causa da embriaguez somada com a velocidade excessiva. O juiz determinou que você se manifestasse por escrito o que deveria, seria requerido pelo seu cliente. Você deverá realizar a peça cabível. Olha só, minha gente, o que acontece aqui então, né? Fulaninho de tal, dirigindo embriagado, atropelou e matou duas pessoas, né? E aí ele foi preso em flagrante pelo policial, foi conduzido até o juiz após duas semanas. O Ministério Público requeriu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como garantia da ordem pública, porque ele disse que a pessoa era rica. E dois, ele disse que o crime foi de homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. Antes de eu começar a falar as considerações acerca disso, preciso que vocês continuem a leitura até a página 9. Vai mostrar pra gente o que é uma audiência de custódia, pra que ela serve, né? E vai mostrar pra nós aqui, ó, algumas fundamentações que serão necessárias pro estudo completo. Eu não vou ficar falando aqui, eu só vou falar pra vocês acerca dessa petição. Deixa eu tirar aqui então. Eu entendendo que vocês leram o arquivo da sua petição, vamos então conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Primeira coisa, minha gente, quem sai e bebe todas e atropele e mata alguém, geralmente não tem a intenção de matar. Agiu de forma imprudente, negligente. Por quê? Porque ele estava, ali falou que ele estava numa velocidade da pista, né? Então ele foi negligente com o quê? Com seus reflexos. E aí ele agiu de forma o quê? Descuidada. Ele não tinha a intenção de matar. Ninguém sai, que bebe e fala assim, ah, eu vou sair, vou matar duas pessoas que estão no ponto de ônibus. Não. Ele estava dirigindo, ó, sem o raciocínio, sem o devido cuidado. Isso é culpa. É muito diferente do dólar eventual. No dólar eventual é, ó, tô nem aí. Se morrer, morreu. Eu não vou, eu vou continuar acelerando, se passar por baixo do carro, tanto faz. Mas não. Ali ele estava numa situação em que ele, bêbado, dormiu no volante e atropelou duas pessoas. Então a primeira coisa, eu tenho uma culpa aqui. Segundo, ele foi preso em flagrante. Ele estava numa situação de flagrante? Sim, o crime tinha acabado de acontecer. Olha que o artigo 302, ele fala pra gente que uma pessoa está cometendo a infração, acaba de cometer, é considerada flagrante. Maravilha. E o que que acontece aqui, gente? A pessoa que é presa em flagrante, ela tem que ser levada pro juiz da custódia em até 24 horas. Justamente pro juiz da custódia analisar a legalidade desse flagrante. Olha lá. No parágrafo 1º do 306 está assim. Em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o ato de prisão em flagrante e, caso o atuado não informe o nome do seu advogado, manda pra defensoria pública. No mesmo prazo, será entregue o preso, mediante recibo, com o motivo da prisão e o nome. Aí, deixa eu ver aqui, 24 horas, né? Após receber o ato de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, ou membro da defensoria, ou membro do MP. Pra quê, gente? Pra ele relaxar a prisão, se ela foi ilegal. Qual prisão? Prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela é feita por qualquer um do povo. Sendo feita por qualquer um do povo, o juiz precisa analisar pra ver se tá dentro dos requisitos do 302. Lembra, gente, que o princípio da presunção de inocência, ele é um vigente no processo penal. Então, uma pessoa só pode cumprir a punição depois de passar por um processo. Só vai ser presa alguém na última hipótese. Fora isso, ela vai responder o processo em casa. Se não tiver nos requisitos da prisão em flagrante, essa prisão vai ser relaxada. Vejam, o nosso relaxamento vai ser com base na demora de ter levado essa pessoa pro juiz depois de tanto tempo. Depois de duas semanas, então é uma prisão ilegal aqui, flagrantemente ilegal. Porque o flagrante não pode durar mais que 24 horas. O juiz pode relaxar o flagrante, mas já converter em preventiva? Depende. Se tiver os requisitos da prisão preventiva, ele pode. Aí, nesse caso, a pessoa responde presa, processo, até se permanecerem as razões da preventiva. Então, vamos no dois. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do 312. Se revelarem inadequadas ou insuficientes, as cautelares diversas da prisão. Ou conceder a liberdade provisória como ou sem fiança. Então, vamos lá. Se o flagrante for ilegal, relaxe. Se o flagrante for legal, pode ainda conceder liberdade provisória, arbitrar uma fiança. Se precisar segurar essa pessoa de alguma forma, ainda a gente pode restringir parcialmente a liberdade dessa pessoa. Usando os dispositivos lá do artigo 319. Restrição de falar com a vítima, suspende habilitação, se é que ele tem. Suspende final de semana, não deixa sair na rua depois de tal hora. E a prisão preventiva, ela só vai ter lugar aqui, pessoal. A gente tem que ir no 312. A prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse caso, gente, pelo simples fato da pessoa ser rica, não vai ficar presa preventivamente. O fato dela ser rica não impede ela de responder o processo em casa. O juiz tem outras medidas que ele pode aplicar a essa pessoa. A prisão preventiva é a última hipótese. A pessoa tem que estar ameaçando de fugir, ameaçando que não vai cumprir a lei penal, ou que vai destruir provas, ou tiver prova de que ela vai continuar praticando o mesmo ato, e assim ela vai contra a garantia da ordem pública, da ordem econômica, nada disso. Tem aqui nesses autos, quer dizer, nesse nosso caso. Então, o que nós vamos pedir para o juiz? Relaxa esse flagrante, deixa ele responder pelo processo em casa. Essa é a hora de falar se ele é culpado ou inocente? Não. Essa só é a hora de relaxar o flagrante. Ele vai responder pelo processo. Ainda vai ter uma briga para dizer se vai ser um processo, vai ser um dolo eventual, ou se vai ser culpa. Mas, por enquanto, o que a gente quer é que o nosso cliente responda em casa. Para isso, eu fiz aqui um esqueletinho para a gente fazer a nossa petição, sem deixar escapar nenhum detalhe. Vamos lá, então. Primeiro, tem um macete aqui que eu quero passar para vocês, que está no artigo do Código de Processo Civil. Processo Civil é um esqueleto de petição inicial, que nesse caso aqui nós vamos usar. Vamos lá para o 319, vejam só. Eu tenho um esqueletinho aqui, eu não vou esquecer nada. A petição indicará o juízo, os fatos, o fundamento, o valor da causa, não. Porque aqui é penal. E as provas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a gente. Para a gente ver como nós vamos seguir aqui a nossa petição. Deixa eu só aumentar um pouquinho. O tamanho da letra, para eu não ficar com a tela colada no computador. E vamos lá. Qual que é o juízo competente? Então, aqui eu comi o inciso primeiro, mas lá no 319, o inciso primeiro está dizendo o juízo que é dirigido. Para qual juízo que nós vamos mandar essa petição inicial? Qual que é o foro competente? Vejam. Antigamente, a gente mandava para o excelentíssimo senhor, doutor, juiz e tal. Agora, com essa reforma do CPC, está muito mais técnico. A gente não manda para o juiz, a gente manda para o juízo. Então, juízo que é dirigida. Qual juízo que nós vamos mandar? Lembra que foi em São Paulo que aconteceu os fatos. Então, eu vou mandar ao juízo. Fica assim, ó. Juízo da Vara da Comarca de São Paulo SP. Deixa eu ver se está falando alguma coisa de Vara do Júri. Eu acho que não, né? Acho que não, não fala nada no nosso, que é a Vara do Júri. Então, eu vou mandar ao juízo da Vara. Qual Vara? Não sei. Então, não vou inventar. São Paulo. Beleza. Oh, meu Deus. Espera aí que eu estou acostumada com o Word. Ctrl N. Deixa negrito. Aí, eu vou dar um espacinho e vou lá para a minha cola que eu peguei do artigo 319. Agora, eu vou precisar do quê? Do nome, prenome, qualificação do meu cliente, né? Então, aqui eu vou colocar fulano de tal. A letra é grande, né? Fulano de tal. Estado civil. Não sei. O texto não me falou. Então, eu vou deixar assim. Profissão. Eu acho que também não falou. Se tiver falado, olha lá e coloca. Mas deixa assim para o examinador saber que você sabe que tem que colocar. CPF também. Não sei. Então, eu vou colocar CPF, número XXX, endereço eletrônico XXX, rua XXX, domicílio. Coloca assim, ó. Dente na rua XXX. Aí, vocês coloquem lá a qualificação dele, igual o enunciado trouxe, tá? Aí, coloca assim, vem por seu advogado ou advogada, respeitosamente perante nossa excelência, requerer o relaxamento da prisão em flagrante. Eita! Vai, vou colocar assim. Relaxamento da prisão em flagrante. Aí, vocês podem colocar assim. Nós, pelas razões de fato, e de direito a seguir expostas. Eita, agora que nós vamos descer o sarrafo. Vamos reclamar. Opa! Quero deixar ele alinhadinho pro lado de lá. E esse P aqui tinha que ser minúsculo, porque eu tô num parágrafo só. Era bom, minha gente, colocar aqui, né? O relaxamento aqui, era bom colocar aqui o fundamento. Nós vamos catar o fundamento aqui embaixo. Opa! Fundamento, peraí. Requerer uma, pela, é, com base nos artigos sempre, 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 a Constituição vem primeiro. No artigo aqui da presunção de inocência, com base nos artigos quinto, o lado C, barra C quinto da Constituição o lado com 310 do CPP 310, inciso primeiro pelas razões de fato e de direito. Depois arruma a fonte, galera, que se não fica a fonte assim, no final, conserta a fonte. Então, eu falei que o que eu quero fundamentei. E agora? Opa! Lembra que a gente pegou 319 no CPC? Ele ajuda. Agora a gente vai ter que falar dos fatos, ó. Então, eu vou ter que explicar os fatos. Nos fatos, é como se fosse aquela partezinha que a gente fala assim, dos fatos, lembra? Aqui na parte dos fatos, eu vou contar o que aconteceu. Então, eu vou fazer os parágrafos curtos explicando o que que aconteceu. Então, eu vou parafrasear o enunciado. Importante. Provo. Eu não posso inventar nada, gente. Então, pelo amor de Deus, não invente nada. Coloquem apenas o que que aconteceu. de forma que não invente mais nada e também não fique igualzinho. Então, escreva com as suas palavras aqui. Parafraseando. Então, maiúscula. Dos fatos. Vou parafrasear o enunciado. Vou explicar por que que eu tô entrando com a ação. Depois, eu vou fazer o fundamento legal. Ó. Então, aqui. Fundamento legal. Deixa eu copiar. Lembra, gente, que eu tava... Eu falei para vocês que o... Eu falei para vocês que o 319 ajuda? Ajuda. Fundamento jurídico do pedido. O que que é isso aqui? É o do direito. ou o fundamento jurídico do pedido. Tanto faz. Eu posso deixar como fundamento jurídico do pedido ou eu posso escrever aqui do direito. É isso lá, né? Do direito. E o que que eu vou falar aqui, minha gente? Esse é o coração da nossa peça. É aqui que eu vou explicar para o juiz com base na lei o que que eu quero que a justiça me dê. Então, vejam. Essa hora que eu fico recortando e colando artigo? Não. Que hora que eu faço isso? Hora nenhuma. Eu não recorto e colo artigo na peça. Porque o juiz tem um código lá na mão dele, né? Então, não precisa que eu fique recortando e colando lei. Eu vou fazer o quê? Eu vou adequar o que aconteceu à norma. Eu vou explicar. Olha só. Então, eu vou utilizar aqui o artigo 310 e eu vou falar dos pressupostos do 312. Então, como que eu faço aqui? Eu vou colocar assim, ó. Eu gosto de trabalhar assim. Eu faço, primeiro, a premissa maior, premissa menor e conclusão. Por quê? Meu raciocínio fica mais fácil. Na premissa maior, eu vou usar a lei. Na premissa menor, eu vou usar o caso concreto ou os fatos, né? Conclusão, eu vou adequar a norma, eu vou adequar o caso concreto à norma, né? Então, eu concluo juntando um no outro. Então, o caso é a norma. E eu digo por que o juiz tem que me dar o que eu tô pedindo. Então, ó, guardem essa regrinha. Vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer assim. Justificar sem colocar artigo. Então, vamos lá pro 310, inciso 1. 310, inciso 1. Vai falar da audiência de custódia, né? Se não for levado em 24 horas, vai relaxar a prisão ilegal. Então, a gente fala assim, ó. A gente pode falar assim. Cadê a petição? Ó. Então, no 310 do CPP, eu vou deixar aqui pra eu não esquecer que eu tô falando dele. Então, eu posso até fazer assim, ó. Pra quem gosta de recortar e cola a lei. Opa, aqui eu posso fechar. Aqui eu posso colocar aqui. Por quê? Porque eu vou parafrasear. Eu vou colocar assim, ó. Segundo a lei processual penal artigo 310, aí eu coloco. Aqui, ó. após receber o ato de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Audiência de custódia. Aí, um pouquinho. Ponto. quando verificando sua ilegalidade, deverá o quê? Relaxar a prisão. Então, vamos tirar esse ilegal que senão fica arredondante. Ó. Relaxar a prisão. Já falei de ilegalidade lá na frente. Ponto. Veja, gente, que eu falei da premissa maior, que é a lei. Agora, vamos falar do caso concreto. Aí, a gente fala assim. No caso em tela, ano de tal, somente foi conduzido a autoridade duas semanas após a sua prisão. pronto. O que que eu escrevi aqui, gente? Após sua prisão. Então, eu falei o caso concreto e agora eu vou juntar os dois. Vou falar agora a conclusão, né? Na conclusão, eu vou dizer flagrantemente portanto, ilegal, ilegal a prisão deve ser imediatamente relaxada. Pronto. Não precisei ficar recortando e colando artigo. Então, depois arranquem essa premissa melhor premissa maior aqui. No segundo parágrafo, vocês podem falar da ausência dos pressupostos da prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, né? Então, ausência dos pressupostos do que? Da prisão preventiva. depois. O que mais que vocês podem colocar aqui? Então, deixa eu pôr uma bolinha aqui pra vocês citarem. Vocês ainda podem falar, gente, do princípio da presunção de inocência do artigo 5º, inciso 67 da Constituição que fala que uma pessoa só pode ser culpada após o trânsito em julgado e ainda não houve trânsito em julgado duas semanas do acontecido, então ele tem o direito de responder ao processo em liberdade, né? Ele não está infringindo o 312 do CPP. Deixa eu ver. Mais uma coisa que a gente pode colocar que, por exemplo, pra ele, se o juiz entender que ele deve comparecer em juízo, pode ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão. Aí vocês vão lá no artigo 319 do CPP e vão ver lá, por exemplo, comparecimento em juízo, tornozeleira eletrônica, diz pro juiz, assim, não precisa aprender, faz ele comparecer em juízo mensalmente pra dizer onde ele está. Ó, mostra pro juízo por que que não precisa aprender essa pessoa pro juízo se convencer. Então a gente vai fazendo assim, teses subsidiárias. Não conseguiu uma coisa, eu vou pedindo outra. Então o que mais? Isso aqui já está ótimo, mas eu já tenho que falar pra ele, assim, do principal na nossa questão. A prisão está ilegal porque demorou muito pra entregar o réu pro juiz. Agora vamos pros pedidos. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Pedido. Qual pedido que eu vou pedir? Nossa, agora ficou redundante, né? Qual vai ser o pedido? Então eu gosto de colocar assim. Porque daí eu nunca esqueço de pedir a procedência. Diante do exposto era procedência do pedido para para aí vai lá. Um, aí você fala, número um, eu quero o relaxamento da prisão em flagrante com a imediata soltura, essa, com base na ilegalidade da prisão. E depois, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, não posso de abreviar nada. de Vossa Excelência, que admite apenas por cautela que quer seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão ao do artigo 319, aí eu vou deixar vocês escolherem o inciso. O inciso. O que é mais importante aqui, então, na nossa peça, gente? A fundamentação. Trabalhem com as premissas. local e data e assinatura do advogado é o AB, a gente não vai inventar porque eles não deram para a gente o local até colocaram, né? São Paulo. Colocaram a data? Não. Então, a gente pode pôr assim. São Paulo e a data. Não inventa. Assinatura é o AB. Então, aqui já está o esqueleto, só o rossinho. Vou deixar de presente para vocês e aí vocês vão completar bem bonitinho, vão falar dos fatos, vão arrumar direitinho aqui a qualificação e vão entregar para o tutor. Entreguem ainda essa semana porque eu já vou trazer a peça 2. Imaginem que até o final da semana eu já trago a peça 2 para vocês. E aí, havendo alguma dúvida, vocês podem vir perguntar para mim por escrito, mandem no meu zap lá que eu respondo vocês no meu horário de atendimento de segunda a quinta das 14 às 17. Então, manda e eu respondo para vocês nesse horário. Beijo. Ótimos estudos a todos. Estude mais, estude sempre, minha gente. Até então o nosso próximo encontro. Então, não liga que eu vou ficar desorientada para desligar agora. Beijo. Tchau.